Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês Esse lindo apartamento Pessoal, dá uma olhada que bacana Apartamento top, bem iluminado Bem decorado Com móveis planejados Pia de mármore Tá show hein pessoal Aqui ao lado temos a área de serviços A varanda Show Bem ampla Top hein pessoal O piso pessoal A pintura das paredes Está tudo ok 100% Vale a pena vir conferir pessoal O apartamento fica localizado aqui na região de Cotia A região é bem tranquila pessoal Bem calma Bom, aqui no corredor A esquerda Temos o primeiro quarto Ao lado pessoal Temos o segundo quarto Esse quarto aqui é com suíte Show hein pessoal Aqui temos o banheiro da suíte Completo com box E por último no fim do corredor Temos outro banheiro Complexo também Com box Bem interessante E é isso pessoal Para mais informações Entre no nosso site E a gente vai visita conosco Estaremos aguardando Até mais Tchau 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 Tchau